Olá, meu nome é Eduardo e hoje a gente vai traduzir Can't Stop do Red Hot Chili Peppers a pedido do Ricardo Milos. Quer pedir uma música? Deixe aí embaixo nos comentários e ela pode aparecer num futuro vídeo do canal. O Red Hot Chili Peppers são artistas muito únicos e eu gosto demais dessa banda. E eles têm uma peculiaridade que, enquanto outros artistas às vezes levam uma música inteira pra passar a sua ideia, passar a sua referência e mostrar de onde veio a sua inspiração, o Red Hot Chili Peppers e o seu vocalista principalmente, o principal escritor dessa banda, o Anthony Kiedes. Eu vejo muita gente falar o nome dele como Kiedes, mas é Anthony Kiedes. Ele é um compositor muito experiente e ele tem uma poesia, uma retórica, uma inspiração muito diferenciada porque ele consegue buscar referências e fazer menções a obras em cada frase de uma música, como a gente vai ver hoje. Então cada parte do som tem uma referência externa, tem um significado escondido, remete ao passado, remete às influências deles. Então é um som complexo, é um som longo. Vamos lá, vamos começar com o inglês. Mesmo hoje em dia os nomes latinos estando mais populares na cultura americana e estando no mainstream, coisa que nos anos 90, 2000, tu nunca ia escutar um nome que não fosse muito diferente de Brad Smith. Era sempre assim os nomes deles. Era muito difícil tu encontrar um nome latino e hoje em dia tá muito mais popular. Mas eles ainda tem dificuldade de pronunciar os ardos, né? Ricardo, Leonardo, Eduardo. Esse tipo de nome é ruim pra eles conseguirem pronunciar. Quando eu morava fora, eles me chamavam de Ed, porque eles não conseguiam falar Eduardo. Então era muito difícil, eles sempre confundem e Ricardo é a mesma coisa. Uma peculiaridade, uma curiosidade que acontece é que tem aquele piloto de Fórmula 1 que é o Daniel Ricardo. E o nome dele é escrito diferente do nome que a gente tem aqui no Brasil, mas os americanos conseguem pronunciar o nome dele do jeito que a gente escuta Ricardo no Brasil. Então quando eles falam Ricardo lendo da forma que escreve o nome dele, do piloto, eles pronunciam corretamente. E quando eles lêem ou escutam o Ricardo brasileiro que a gente tem, eles dão aquela bela embolada, né? Então fica... Eduardo... Eduardo... Então pra eles ficaria muito mais fácil de falar e eles provavelmente chamariam o Ricardo de Milo. Então eles dariam essa inglesada, eles viriam... Tá, essa palavra aqui eu consigo pronunciar melhor, o sobrenome... Vai ser chamado pelo sobrenome, né? Ou às vezes eles chamam também de Rick, né? Dão aquela cortadinha, eles não precisam falar a parte que eles não conseguem dizer. Mas então tá aí o nome do cara. Quer que eu pronuncie o teu nome? Só deixar aí embaixo, pede uma música pra eu interpretar num próximo episódio e eu te ajudo aí a pronunciar o teu nome ou como um americano ou uma pessoa de fora interpretaria a pronúncia do teu nome. Antes de entrar na letra, a gente já tem que começar pelo nome da música. Can't stop já pode dar problema na hora de pronunciar. O T, ele é pronunciado muito levemente. Tu não pode forçar demais, então tu não pode dizer can't stop. Então tu tem que só deixar um restinho de T, ele precisa ser pronunciado porque a diferença entre poder e não poder é can e can't. Então o T tem que ficar só um restinho dele pra dar a intenção e a noção de que ele tá ali e é uma negativa. Então é muito fácil confundir ou simplesmente esquecer e não falar o T e aí tu vai estar dando um sentido diferente pra palavra ou pra frase que tu tá falando. E o Anthony Kittas, ele é um cara que sabe escrever uma letra, sabe fazer uma referência, sabe deixar as coisas em aberto. Então pro propósito desse canal, que é interpretar o que o artista quis dizer, é muito bom, é muito legal. E tu vai ver que cada frase dessa letra faz menção ou referência a alguma coisa da história da banda, livro, filme, música. Então vamos pro verso 1. Can't stop, addicted to the shindig. Então eu não posso parar, eu estou viciado no shindig. O que que é isso? Só na primeira frase já tem uma referência. Shindig é uma gíria irlandesa para uma casa musical, uma casa de música, uma casa de shows. Uma coisa muito interessante que aconteceu na história da Irlanda é que eles têm a religião muito enraizada na sua cultura. E isso desencadeou uma coisa curiosa e interessante, é que eles não podem falar palavrão. Então fica um aviso aqui, eu vou dar um exemplo. Mas por exemplo, em inglês se fala shit, que é merda. E na Irlanda isso aí seria um palavrão, seria um pecado, e eles não podem falar esse palavrão, não podem usar essa palavra. Só que aí pra poder dizer essa palavra, eles inventaram a palavra shite, que é a mesma coisa que shit, mas não é o palavrão. Então eles burlaram a regra. Então se tu falar shit é pecado, se tu falar shite não é. Então eles têm a sua própria versão dos palavrões conhecidos pra poder usar eles de forma sem ir para o inferno. É assim que funciona na Irlanda. Isso é muito curioso e muito interessante. Vamos lá pra continuar a letra que a gente recém começou. Chop Top, he says I'm gonna win big. Chop Top era um produtor dos Red Hot Chili Peppers no início da carreira e ele disse pra eles que eles vão ganhar grande, traduzindo literalmente, né? Simplesmente dizendo aí que eles iam ficar muito famosos. Choose not a life of imitation. Não escolha uma vida de imitação. Essa aqui é uma mensagem direta, ele só tá dizendo pra você ser você mesmo, ser original, mas também pode ser uma referência porque o pai do Anthony Kidders, ele era um ator e ele escolheu a carreira de músico. Então aí ele não quis imitar a carreira do pai, não seguiu os passos do pai e não seguiu uma vida imitando os outros. Talvez seja uma referência a imitar ao pai e ao trabalho de ator que seria uma imitação de uma pessoa que ele leu no script, num roteiro e não é quem ele é de verdade. Então pode ser a frase que era pra ser simples e direta também tem todas essas referências. Então esse é o jeito dele de compor uma música. E a gente nem saiu do verso 1 ainda. Distant Cousin to the Reservation. O primo distante da reserva. O Anthony Kidders, ele tem parentes aí que eram nativos dos Estados Unidos, indígenas, e ele tem uma cultura muito forte, um apego muito forte aos seus antepassados, tanto nas suas tatuagens, nas letras das músicas. Então ele tá fazendo uma referência aí que essa vida de imitação, esse jeito de ser artista, ele tá viciado na casa musical. Então são coisas que também remetem ao passado e remetem à cultura dele, né? Primos distantes da cultura indígena que também apreciava essas coisas simples. Verso 2, defunct, the pistol that you pay for. Aqui também a gente já tem referência, já tem um trocadilho sonoro, porque defunct é defunto, mas era o nome de uma banda de funk dos anos 70. Então defunct soa como funk, né? Então seria o trocadilho de o funk defunto, né? Defunct. Só que aí, aqui tá escrito corretamente, então é defunct de defunto. Então a morte do funk seria o trocadilho pro nome dessa banda dos anos 70, 80, que era um funk rock, que inspirou também os Chili Peppers, né? Uma banda notoriamente inspirada por funk e adicionando outros elementos. Então, fazendo aí uma menção aos seus inspiradores. The pistol that you pay for. Então, a pistola que você paga. O defunto e a pistola que você paga, na verdade, é uma menção, uma metáfora pra você pagar por essa música que já morreu. É uma música defunta, é uma música inspirada, é uma música do passado, mas essa música defunta e essa arma, a arma no sentido de poder, no sentido de puxar o gatilho, no sentido de fazer uma ação contra algo que tá vindo contra ti, é a ideia de que a música do Chili Peppers, ela é contra o mainstream, né? Eles eram uma banda underground, hoje são uma banda muito amada e muito respeitada, mas na época deles, eles eram da contracultura, eles eram do underground, eles eram um tipo de banda que ninguém dava bola. Então, a música... E quando eles começaram, o funk já tava em declínio. Então, esse renascimento do funk nos anos 90, também era uma coisa nova, era uma contracultura do que as coisas que estavam no mainstream. Então, tu pagar pela arma que vai ressuscitar o defunto, é tu indo contra a mídia, né? Então, tem o lado pop, tem o lado classificado, tem aqueles hits feitos pra vender e tu tem o Chili Peppers ressuscitando um estilo do passado com a arma paga pelos fãs. Então, uma frase. Uma frase tem tudo isso pra gente analisar. Esse punk e o sentimento, a sensação que te faz ficar. Então, o Chili Peppers, muito antes do Californication, Blood Sugar Sex Magic, Mother's Milk, eles tinham alguns álbuns que eram muito diferentes. Então, antes do John Frusciante estar na banda, então a gente já fala o nome dele. O jeito de pronunciar não é Frusciante. A gente dá aquela encolhidinha, não se fala todas as letras do nome do rapaz. John Frusciante. Esse é o jeito de pronunciar o nome dele. O que ele está dizendo? O estilo de funto que você, os fãs, pagaram a ação, o poder de ressuscitar ele. E o punk, que é mais no sentido de espírito, de ideologia, que é o sentido, a sensação, o sentimento que faz você ficar. Então, quer dizer que mesmo estando fora da mídia, do mainstream, na época inicial deles, eles ainda estavam achando pessoas, talvez as pessoas mais marginalizadas, nesse estilo dos punks, que eles ainda conseguiam achar pessoas que congregavam e se sentiam bem compartilhando a música que o Chili Peppers tinha para oferecer numa época que eles ainda não eram mainstream. Mas o produtor lá, o Chop Top, já disse, ó, isso aí vai dar certo, vocês vão ficar grande. É muito interessante ver um cara que consegue escrever dessa maneira, botar tanto conteúdo em tão poucas frases e frases tão pequenas. Dá para ver aqui que ele não está usando muitas palavras, mas cada palavra faz uma referência e uma menção a algo externo, algo maior, ao passado. Então, é muito interessante o jeito que o Anthony escreve suas músicas. In time, I want to be your best friend. Então, com o tempo, ao passar do tempo, eu quero virar o seu melhor amigo. Então, aí talvez fazendo uma referência com as pessoas que descartaram eles no início da carreira. Então, ele está dizendo assim como um relacionamento que dá errado. Então, quando tudo se acalmar, eu quero virar o teu melhor amigo. Então, quando as coisas se acalmarem e a gente ter um entendimento melhor, assim como aconteceu com a carreira do Chili Peppers, no início ninguém dava bola para eles, eu quero ser o seu melhor amigo. Então, talvez aí uma metáfora também, porque agora eles são gigantes, o mundo inteiro ama eles, tem muita gente que ama Chili Peppers e eles são realmente os melhores amigos das pessoas que tiveram, se permitiram dar o tempo de curtir e apreciar o som deles. East Side Love is living on the West End. Então, o amor do lado leste está vivendo no lado oeste. O que ele está dizendo com isso é que nos Estados Unidos sempre existiu aquela rivalidade entre o leste e o oeste. Então, quem era lá de um lado não se dava bem com o lado do outro e aí tinha essa meio que rivalidade, essas brigas, essas rixas, que acho que hoje elas existem mais de falado que naquela época, lá nos anos 90, que os caras se matavam. Um cara da Califórnia não podia ir para Nova York porque dava problema, dava rolo. Knocked out, but boy, you better come to. Derrubado, apagado, tomou um soco ali e foi nocauteado. But boy, mas menino e o better come to. É melhor você voltar, mas é come to, é voltar para, vir para, mas aqui quer dizer, você tem que se reanimar, voltar à vida, voltar a ficar alerta, voltar a ficar consciente. Don't die, you know, the truth as some do. Não morra, você sabe, a verdade como alguns fazem. Então, tem certas pessoas que se deixam morrer e se deixam abater pela verdade. go write your message on the pavement. Vai escrever a sua mensagem no pavimento. Isso é uma coisa muito comum, a gente vê no Brasil, a gente vê nos Estados Unidos, mensagens de protesto, mensagens de amor, mensagens de paz, morte no trânsito. Então, tu vê muitas coisas escritas no pavimento quando tu quer passar a tua mensagem para um número muito grande de pessoas. Na Itália, é muito comum quando um cara está apaixonado por uma mulher, ele escreve na frente da casa dela, na calçada ou no asfalto, uma mensagem de amor. Então, aí também é uma referência a essa letra. E outra coisa que pode ser, eu já não enxergo muito bem assim, mas pessoas dizem que write your message on the pavement seria eles terem uma estrela na calçada da fama dos Estados Unidos, mas eu não consigo enxergar muito bem essa metáfora. Burn so bright, I wonder what the wave meant. Queime tão brilhosamente, tão ofuscantemente, que eu me pergunto o que essa onda significou. Então, eles fazem uma alusão à carreira deles. Eles não esperavam ter todo esse sucesso, mas eles atingiram um sucesso tão estrondoso que ele se pergunta. Na própria música, ele já fala de wave também. Wave é a onda. Então, a onda pode ser muita coisa. Pode ser moda, pode ser um grupo de pessoas, pode ser algo que toma conta da sociedade, como a gente está vendo hoje em dia, com essas ondas ideológicas que estão acontecendo. Então, a onda sempre é o grupo, a massa. E ele se pergunta o que significa essa onda. Então, ele mesmo se questionando o sucesso do Chili Peppers. Vamos para o pré-refrão. White heat is screaming in the jungle. Aqui tem que tomar muito cuidado porque você tem dois S um do lado do outro. Is screaming. Então, geralmente, os dois S vão colar e você vai acabar falando is screaming. É muito comum isso acontecer e é meio difícil de evitar a não ser que você seja um nativo. O white heat significa o calor branco, que é quando a pessoa está muito excitada. Ela está em um estado eufórico. White heat, calor branco, é uma gíria para isso, para esse estado de excitação. is screaming in the jungle. Ele está gritando na floresta. Então, talvez a pessoa esteja muito excitada na floresta de pedra, que seria Los Angeles. Então, o sucesso do Chili Peppers já apareceu. Complete the motion if you stumble. Complete o movimento se você tropeçar. Eu gosto muito dessa frase e justamente o rimar com o jungle. Então, white heat screaming in the jungle, complete the motion if you stumble. Eu gosto muito dessa frase, é poética e tem toda essa mensagem interessante. Complete o movimento se você tropeçar. Ou seja, não desista, continue seguindo em frente apesar das coisas ruins que podem acontecer ao longo do caminho. Go ask the dust for any answers. Vá perguntar para o pó, para a poeira por qualquer resposta. Aqui é interessante porque nós viemos do pó, nós vamos para o pó, então a resposta para tudo vai estar no pó, na poeira. Come back strong with 50 belly dancers. Então, aqui também, ele tem um lado absurdo também na hora de escrever as letras e eu não falo isso de um jeito negativo, mas ele gosta também de brincar com as palavras e às vezes só escrever alguma coisa para rimar e te deixar perguntando o que será que ele quis dizer com isso. Então, come back strong, volte mais forte com 50 dançarinas de barriga. As belly dancers são as danças do ventre. Então, eu falei ali a tradução literal, belly dancer, dançarina de barriga, mas seria dança do ventre. Então, não faz sentido nenhum. Talvez o Dust é porque ele está fazendo uma referência ao deserto e aí deserto faz uma referência ao Oriente Médio que faz uma referência às dançarinas de barriga, que é as... Acabei de falar o nome. As dançarinas do ventre. Então, o que ele está dizendo? Que ele fez todo esse caminho, fez toda essa volta tentando achar as respostas e ele voltou mais forte com 50 dançarinas do ventre. Então, não sei o que dizer sobre isso. É muita coisa para interpretar. Tem uma interpretação melhor? Tu sabe o que ele quis dizer com isso? Deixa aí embaixo nos comentários. A gente faz o que pode, mas às vezes o poeta também gosta de deixar as coisas meio obscuras. Então, nem com todo o entendimento do mundo, às vezes a gente consegue decifrar o que um artista quis dizer com isso. E esse talvez é o lado mais legal também, porque às vezes o artista quer que tu fique confuso, quer que tu te pergunte o que será que ele quis dizer com isso. Isso é uma coisa que a gente está perdendo hoje em dia, que é a ideia basicamente ir ler a letra, tentar fazer um entendimento da mensagem que está tentando ser passada. Ou às vezes, como ele é um cara muito inteligente e muito esperto, às vezes não tem mensagem nenhuma. É a gente que enxerga tudo isso e na verdade não quis dizer nada com isso. The world I love, the tears I drop, to be part of the wave can't stop. Esse refrão é demais, essa música é demais. Tudo neles é muito bem comedido, é uma banda, no início eles tinham um pouquinho de excesso, mas com o tempo tu vê que eles foram cortando a gordura e deixando só o filé musical. Tudo nessa banda é extremamente na medida. Então, esse refrão é demais, é muito eficaz, é muito simples, de uma maneira que é muito fácil de entender e cantar junto, não simples de simplório e é muito interessante o jeito que eles compõem. Isso aqui é um hit estrondoso, é um hit monstruoso, não tem como negar que esse som é demais, bela pedida do Ricardo. Então, o mundo que eu amo, as lágrimas que eu derrubo ou que eu despejo para fazer parte da onda can't stop, não posso parar. Então, tudo que eu faço, os sacrifícios que o músico faz para talvez continuar, para fazer parte da onda que seria essa onda inconsciente, essa onda pop, essa onda da cultura, essa onda do estrelato que todos os músicos almejam alcançar. Já se perguntou ou já ponderou se tudo isso é realmente para você? Então, aí ele também não consegue acreditar o quanto sucesso eles fizeram. O mundo que eu amo, de novo, repetindo, e aí tem que cuidar muito bem, tem que cuidar na hora de pronunciar, é uma palavra complicada, essa também mata todo brasileiro na hora de falar e é muito curioso porque o brasileiro quando pronuncia as palavras, ele fala todas as letras da palavra, ele quer pronunciar tudo o que tem na frente e aí é que dá a entender a brasileirice, aí as pessoas veem tá, esse cara não é nativo, só que aí quando chega na palavra world, o brasileiro não pronuncia todas as letras da palavra e aí ele fala o que? would, word, e sai aquela coisa que nessa palavra justamente, Brasil, BR, essa é a palavra que tem que pronunciar todas as letras e é justamente essa que o brasileiro não pronuncia. Então vamos lá mais uma vez só, world, tem que pronunciar todas as letras da palavra. O mundo que eu amo, os trens que eu subo, os trens que eu pulo, hop é pulinho, dá um pulo, então ele dá aquele pulo pra pular no trem, né? To be part of the wave can't stop, pra poder fazer parte da onda, eu não posso parar. Come and tell me when it's time to. Me diga quando é a hora. Então talvez me diga quando é a hora de continuar ou talvez me diga quando é a hora de parar. Então aqui fica em aberto a intenção que ele quis, né? E isso sempre é uma qualidade muito boa. Vamos pro verso 4, sweetheart is bleeding in the snow cone. Então sweetheart ou coração doce, mas é uma gíria pra, ou um termo pra querida, né? Então é um jeito carinhoso de chamar uma pessoa. Então aqui na outra frase ele tá falando com uma pessoa, com uma mulher, então ele tá dizendo querida, está sangrando no cone de neve. Então aqui deve ser uma gíria pra alguma coisa que eu não conheço. Então o snow cone é um conezinho de papel com gelo dentro e um xarope de alguma coisa em cima, de baunilha, framboesa, alguma coisa, só pra dar um gostinho. Mas é basicamente gelo, não chega a ter nada de especial. Isso é uma das poucas coisas que o Brasil ainda não copiou dos Estados Unidos. O snow cone não virou moda aqui. A gente já tem Halloween, a gente já tem Black Friday, a gente já tem tanta coisa ideológica copiada dos Estados Unidos, mas o snow cone ainda não foi copiado. Mas aqui, como ele tá dizendo, eu não entendo o que ele quer dizer aqui, porque tá meio enigmático. Mas ele tá dizendo o coração doce tá sangrando. Então assim, a clássica imagem do snow cone é com tipo framboesa em cima, então é vermelho. Então você tem tipo o sangue na neve ou o sangue no branco, o vermelho no branco. Então o coração doce está sangrando no cone de neve. Então essa é a imagem de talvez o topping, a parte de cima ali que tu põe no gelo que é vermelha e tá sangrando. Então talvez ele esteja comendo doce ou talvez o snow cone provavelmente deve ser uma gíria pra alguma droga, alguma prática, porque o Anthony Kiddes aí também notoriamente e documentadamente um usuário de drogas. Então provavelmente talvez o snow cone seja alguma gíria ou alguma expressão pra um usuário de drogas. So smart, she's leading me to ozone. Ela é tão inteligente que ela está me levando, me liderando até o ozônio. Ozônio que ele tá falando aqui não é a camada de ozônio. Essa é a metrápola que ele tá usando, né? Ela tá me levando até o ozônio, seria elevando ele. Mas na real o Chili Peppers eles estavam fazendo durante um tempo ali a ozone therapy, que é uma terapia de ozônio, que era alguma coisa ali que eles injetam no sangue da pessoa pra melhorar a circulação do oxigênio. Então talvez aí seja isso também. Quando ela tirou a seringa talvez tenha saído umas gotas de sangue ou alguma coisa assim talvez eu possa interpretar. Aqui tá bem enigmático e eu não tenho tanto conhecimento da história íntima da banda pra poder desdobrar o que ele quis dizer com tudo isso. Music the great communicator use two sticks to make it in the nature. A música é o grande comunicador. Use dois palitos, dois gravetos para se dar bem, né? Pra conseguir ter sucesso na natureza. Make it literalmente é fazer, mas também como expressão é ter sucesso. Então make it in the nature é ter sucesso na natureza. Music the great communicator a música é o grande comunicador, né? A música é uma linguagem universal. Essa aí tá óbvia. Finalmente aí uma expressão óbvia pra gente poder traduzir. Use dois gravetos pra ter sucesso na natureza e talvez seja uma menção a fazer fogo, né? Porque era aquela clássica imagem do homem da caverna gerando dois palitinhos, né? Uma imagem bem americanizada também, mas é o homem da caverna ali um gira e tal fazendo atrito pra gerar o fogo. Então gerar o fogo é a metáfora pra grande evolução da raça humana. Então ele tá dizendo que a música tem a parte da comunicação e fazer o fogo é a parte da evolução. Então, quatro versos. Quatro versos e tem muito mais pra vir e a gente já tá desdobrando tanto. Quanta poesia. Ele podia escrever um livro só com o significado e as intenções das músicas dele. Seria muito bem recebido. Pra mim que gosto de escrever música, interpretar música, ouvir música, respirar música, é muito interessante quando alguém põe tanta atenção e tanto cuidado na hora de escrever um som. e pra mim eu acho fascinante. Eu acho que esse vídeo vai ficar muito grande e tem pessoas que não se interessam tanto quanto eu sobre essa parte técnica, essa parte intelectual das músicas, mas eu acho extremamente interessante. Vamos lá pro verso 5. Eu vou te fazer gostar de penetração. Eu vou te pegar dentro. Seria a tradução literal, mas eu vou te fazer gostar. Get you into é isso. É mostrar alguma coisa, apresentar algo pra pessoa que vai fazer com que ela fique fã e goste daquela ideia, daquela série, daquele filme ou o que seja. apresentar pra pessoa. Então ele vai apresentar pra ela e vai fazer com que ela se interesse pela penetração the gender of a generation. O gênero, o sexo de uma geração inteira. The birth of every other nation worth your weight the gold of meditation. O nascimento de todas as outras nações. Então o que está dizendo? Sexo, penetração, o sexo das gerações é o que faz nascer as nações. Não nasce gente, uma nação não sobrevive. Talvez tenha algum significado mais profundo sobre isso, mas aqui eu acho que está um pouquinho... Também às vezes ele pode se dar o direito de fazer uma letra ou uma frase só pra rimar com a outra. No verso 4 a gente tem communicator and nature. Então é uma coisa que não rima muito bem. É uma escolha muito interessante pra rimar. Porque music, the great communicator used to stick to make it in the nature. Rima, mas são palavras que elas não é uma rima direta. Então é muito interessante essa escolha. No verso 5 ele já perde todos os pontos que ele ganhou. Porque aí ele usa exatamente o comum, o básico. Que não tem nada de errado com isso, mas ele usa penetration, generation, ordination. E aí a meditation. Então é justamente pra rimar. Então talvez não precise ter um sentido tão grande por trás disso. Worth your weight, the goal of meditation. Aqui ele fez um trocadilho com worth your weight é fazer valer a pena o seu peso, o ouro da meditação. Então hoje em dia a meditação é uma coisa que é uma prática que ganhou muito a popularidade e as pessoas estão vendo os benefícios de meditar. Apesar de eu não praticar, mas eu já li em vários lugares que meditar é algo muito bom pras pessoas. Mas aqui ele fez um trocadilho com worth your weight in gold, que é uma frase antiga, com worth your weight, the goal of meditation. Então o que ele tá dizendo? Worth your weight in gold seria a frase que ele tirou a inspiração, que seria fazer valer a pena o seu peso em ouro. Quando uma pessoa é tão útil, ela é tão indispensável, que o peso dela em ouro valeria a pena manter essa pessoa. Valeria pagar o peso dela em ouro, ou seja, uma pessoa que tem, sei lá, 80 quilos, 80 quilos de ouro deve ser algo extremamente caro. Então, mesmo pagando essa exorbitância, valeria a pena pra manter essa pessoa porque ela é muito valiosa. E aí ele faz um trocadilho com worth your weight, vale o seu peso, the goal of meditation, o ouro da meditação. Vamos pro verso 6. This chapter is gonna be a close one. Smoke rings, I know you're gonna blow one. Esse capítulo vai ser bem próximo, bem fechado. Aqui ele usa close como fechado, se traduzindo literalmente, mas close é algo que tá muito perto do fim. Então, esse capítulo vai ser tão próximo que ele vai ser bem fechadinho, vai ser um capítulo bem próximo de terminar. Smoke rings, I know you're gonna blow one. Anéis de fumaça, eu sei que você vai assoprar um. Então, aí é aquele clássico, aquela clássica imagem, né? Do cara fuma um charuto, um cigarro e consegue fazer aquelas bolinhas de fumaça, né? Quem conseguia fazer isso muito bem era o Van Halen. Tem um vídeo dele fazendo, ele faz umas bem direitinhas, bem interessante. All on a spaceship persevering, use my hands for everything but steering. Todos numa espaçonave perseverando, usando as minhas mãos para tudo menos dirigir. Então, o que ele tá dizendo? Todos numa espaçonave, todos no planeta Terra, perseverando, né? Mantendo a sua vida, por mais que o capítulo do livro seja um capítulo muito próximo, muito fechado, tá muito perto de acabar. As pessoas ainda conseguem assoprar anéis de fumaça, ou seja, ter um tempinho para relaxar. E ele usa as suas mãos para tudo menos dirigir, né? Então, aí é uma clássica imagem do cara que tá no carro ali, tá dirigindo, mas deve ter alguém do lado que ele tá fazendo alguma coisa com as suas mãos. Então, um toque de malandragem na letra. Então, o que eu consigo interpretar aqui é um balanço entre a diversão e as responsabilidades, né? O nosso capítulo aqui, ele vai ser muito fechado, ele vai ser muito restrito, porque a gente sempre vai estar no balanço entre a espaçonave, a congregação humana, sobreviver na Terra, mas ter períodos de diversão, né? Assoprar os anéis de fumaça e uma mão na direção e outra mão no passageiro ao lado do carro, né? É a pessoa que está caminhando contigo nessa jornada terráquea. Então, a gente vai pro próximo pré-refrão que já muda um pouquinho. Can't stop the spirits when they need you. Você não pode parar os espíritos quando eles precisam de você. Mop tops are happy when they feed you. Então, os mop tops eram aquele estilo de cabelo dos Beatles com a franjinha e tal, bem clássico dos anos 60 e que a gente vê muito hoje em dia nas pessoas que ainda não conseguiram se desligar do passado. Então, eles estão felizes quando eles te alimentam, significando que os Beatles e as pessoas daquela época estavam felizes quando eles te alimentavam com as criações deles, que era uma música, né? Jay Butterfly is in the treetop birds that blow the meaning into the B-pop. Aqui já tem muita referência só nessas duas frases. Julia Butterfly era uma mulher que ficou 738 dias em cima de uma árvore. Então, ela queria prevenir que essa árvore fosse cortada, fosse derrubada, então ela ficou mais de 700 dias em cima dela. Então, o Anthony Kidders fazendo referência a esse evento e aí ele já junta com birds that blow the meaning into the B-bop. B-bop é um estilo de jazz dos anos 40, então aqui mostra essa capacidade que o Anthony tem de fazer referências, como é um cara culto, como é um cara que entende de cultura pop e a história do mundo. Julia Butterfly, eu não sabia, não fazia a menor ideia de quem ela era. E aí, claro, pesquisando aqui a gente consegue achar tudo hoje em dia, mas ela está em cima das árvores. E aí ele faz uma ligação muito interessante que é birds that blow the meaning into the B-bop. Bird é o apelido do Charlie Parker, que era um saxofonista que tocava e ajudou a desenvolver o B-bop, que era um estilo lá dos anos em que ele viveu. Eu também não conheço muito bem sobre a história do Charlie Parker, eu sou mais do rock, então aí o meu conhecimento já é um pouquinho mais raso quando o assunto é jazz e essas coisas mais antigas. Para mim, o início de tudo foi os anos 70. Então, 60, 69 para baixo eu já não conheço tão bem, então o meu conhecimento já é mais limitado. Mas aí, o senhor Charlie Parker, se eu não me engano, era dos anos 40, e o apelido dele era Bird, então ele faz uma menção da Julia Butterfly em cima da árvore, e aí, claro, a árvore, Bird é passarinho, então o passarinho está assoprando o sentido no B-bop. Então, a Julia estava fazendo o seu protesto, enquanto o Bird, que era o Charlie Parker, estava dando sentido ao estilo que ele ajudou a desenvolver, que é o B-bop. Complexo, complicado e muito interessante, olha o jeito de escrever desse cara, muito diferente de hoje em dia, onde as músicas são tão curtinhas, tão rápidas, é para vender, me lembra do Demolidor, aquele filme antigão dos anos 90, que eles dizem que no futuro não vai existir mais música, as músicas vão ser só jingles de corporações, eu acho que a gente está indo para esse mundo, porque está cada vez mais difícil de encontrar uma letra desse jeito e mais e mais as músicas são cada vez mais rasas, tem muito pouco conteúdo. E aqui ele fez tanta menção a coisas que eu não conhecia, tu vê por exemplo no vídeo do Guns N' Roses ali eu falo de cabeça tudo, é uma das bandas que eu mais gosto, então quando eu falo de Guns eu consigo puxar todas as referências da minha memória e aqui eu tive que pesquisar para conseguir entender tudo que esse cara quis expressar em uma letra só. Vamos para o verso 7 antes que esse vídeo fique gigante, kickstart the golden generator sweet talk but don't intimidate deu um pontapé no gerador de ouro, o kickstart, o chute de partida é o jeito que se inicia uma moto, aquelas motos que não tem partida elétrica tem a partida pelo chute, pelo pontapé, então o kickstart é uma expressão que vem dessa ação de dar um chute no pedal da moto para iniciar ela. Sweet talk but don't intimidate fale doce mas não a intimide can't stop the gods from engineering feel no need for any interfering você não pode parar ou prevenir os deuses de continuar fazendo a sua engenharia feel no need for any interfering não tenha nenhum sentido não sinta nenhuma necessidade de qualquer interferência o que será que ele quer dizer com isso? Eu tinha um professor na faculdade que ele chamava os deuses e as pessoas que criaram os seres humanos os celestial engineers os engenheiros celestiais ele era um professor de anatomia então ele dizia que a anatomia era tão complexa e tão bem feita tão bem criada que ela só podia ter sido uma obra de engenharia celestial então o que eu posso interpretar? Na segunda frase ele diz sweet talk but don't intimidate não intimide ela com o seu papo mas ele diz ali dê um pontapé para iniciar o gerador dourado o gerador de ouro para interpretar esse verso 7 aqui tem uma gíria nos Estados Unidos é que a pessoa que é boa de papo ela tem a silver tongue a língua de prata e aí quando ele diz e dá um pontapé no gerador de ouro talvez ele está dizendo que essa pessoa aí que fala bem está se forçando demais está se esforçando demais e está falando mais do que deveria então ele está dizendo ó faz o teu papo aí fala bem mas não intimida essa moça aí que tu está conversando então talvez seja uma pessoa que esteja afobada e falando demais e aí ele diz olha tu não vai poder parar os deuses de fazerem a sua engenharia então talvez o jeito que a gente funciona o jeito que os humanos interagem é sempre o mesmo não tenha necessidade de interferir não interfira nos deuses no plano astral na engenharia celestial então confuso complicado complexo mas sempre interessante vamos então para o último verso dessa música your image in the dictionary this life is more than ordinary aqui ele já está falando é a sua imagem em um dicionário a sua vida é muito mais do que ordinária apesar de ele usar duas palavras que rimam facilmente tem um sentido muito interessante a sua imagem no dicionário é porque dicionário não tem imagem são só palavras então talvez falando que tem aquele estado uma imagem vale mais do que mil palavras mas aqui ele deve estar invertendo as palavras valem mais do que a imagem então simplesmente fazendo uma referência ao conteúdo das palavras que talvez a sua imaginação seja muito mais forte quando tu lê uma palavra ou tu interpreta uma palavra como é o sentido que a gente está fazendo agora do que simplesmente ver uma foto com a interpretação e o sentido já pronto essa vida é muito mais do que ordinária do que rasa do que normal do que comum então aqui uma rima também muito interessante quem usaria isso em outra letra se não fosse o Anthony Kittas e os Chili Peppers que banda única que letra interessante então será que eu posso ter dois ou até três desses talvez três da vida então voltando a frase anterior essa vida é mais do que comum será que eu posso receber mais do que uma será que eu posso voltar atrás será que eu posso ter mais de uma oportunidade talvez uma reencarnação coming from the space to teach you of the Pleiades Pleiades é uma palavra interessante é uma constelação estelar conhecida como as sete irmãs e ela tem a peculiaridade de ser a única constelação que todas as culturas do mundo presentes e passadas notaram que ela existe e nomearam ela então eu não sei o nome em português faz tempo que eu estudei isso no colégio provavelmente deve ter algum nome em português se você sabe o nome da Pleiades em português as sete irmãs sete irmãs eu sei o que é mas em português eu não sei se Pleiades tem uma tradução literal se você sabe deixa embaixo nos comentários mas está dizendo o que vindo do espaço para te ensinar sobre as constelações imaginem reencarnação apesar dessa vida não ser ordinária ele está dizendo pô talvez esteja uma reencarnação e voltando aí ao verso 7 você não pode parar os deuses de fazer a sua engenharia então vindo do espaço para te ensinar sobre as constelações já está dizendo que a vida existe vida fora da terra e que talvez nós fomos criados por uma entidade sobrenatural uma entidade alienígena e aí então a gente termina essa música com can't stop the spirits when they need you this life is more than just a read through aqui é bem complicadinho de falar read through tem o TH tem que cuidar THR aí complica um pouquinho mais through tem que soar o texto soar o H e soar o R junto e aí é complicado de pronunciar muito cuidado na hora de falar então você não pode parar os espíritos quando eles precisam de você então aí dando uma ideia de um destino o chamado das pessoas this life is more than just a read through o read through é o ensaio dos atores antes da peça principal então eles estão read through é ler através e seria simplesmente a leitura que eles fazem do script quando eles estão ensaiando a peça antes dela ser apresentada antes de valer então está dizendo o que que essa vida ela não é um ensaio a vida é pra valer e assim termina can't stop do chili peppers que baita dica obrigado Ricardo por ter pedido essa música muito interessante muita coisa pra ser analisada e ser interpretada e com essa frase final não abra mão do seu chamado não ignore o seu chamado pra essa vida e ela é muito mais do que um ensaio então vamos viver essa vida aí meu nome é Eduardo esse é o Sorry From English quer pedir uma música pra um próximo episódio deixa aí embaixo nos comentários gostou dessa tradução alguma dessas frases tem um sentido diferente pra ti é só deixar aí embaixo também Sorry From English quem sabe o inglês não precisa pedir desculpa e aí Legenda Adriana Zanotto